Eu te avisei dos que tu diz do diabo Você não acreditou, disse que eu estava enganado Hoje dá pra perceber como você está mudado Se há muito macho, hoje você é milhado Pois, se você passar na minha rua, está a estar sendo milhado Tudo isso é a mó cumpelha, você é polvinho do caralho Se você passar na minha rua, está a estar sendo milhado Pois eu não acredito em Papai Noel Só no leitão da poruruca Na minha rua, macumbeira Filha da puta Eu não acredito em Papai Noel Eu não acredito em Papai Noel Eu não acredito em Papai Noel Onde spoken by Noel Babai Noel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto